Castelo Laurentino, cadê Thaís? Vem pra cá Thaís Dá a volta Thaís, ó Dá a volta aí, agora você vai correr de novo Dá a volta E fica aqui atrás do seu número, tá? Não sobe não, fica só atrás Thaís Mari Castelo Laurentino Com o tempo líquido de 49 minutos e 53 segundos com 16 centésimos Thaís Vem pra cá Thaís, sobe aqui Thaís Fica aqui atrás, atrás do seu número aqui Thaís Isso, Thaís Dá a mãozinha Thaís, aí A quarta colocada é Simone Nascimento Cadê a Simone? Já tá aqui já? Simone Nascimento Dá a volta Fala aqui Simone Nascimento Com o tempo líquido de 49 minutos e 43 segundos e 88 centésimos Simone Nascimento, a quarta colocada Sobe aqui Simone, sobe aí, sobe aí Listo Simone A terceira colocada foi ela Jéssica Martins Silvio Oliveira Ela tá dando a volta Ela tá chegando Palmas pra Jéssica Deixa eu descer aqui A segunda colocada foi ela Sidneya Ribeiro da Cunha 43 minutos 49 segundos E em primeiro lugar Faz barulho para Carol Benete E agora meninas E agora meninas Podem subir o lugar de vocês Quem tá com a quinta colocada? Quem tá com a quinta colocada? É o Carinhos Carinhos aqui da GCY Uma oportunidade entregando Um troféu para a quinta colocada Thaís Foto, foto, foto Juntamente com a cesta Juntamente com a cesta Juntamente com a cesta Maravilhosa Beleza Parabéns Thaís Quem vai entregar o prêmio Para a quarta colocada? Representando a NET aqui Fabiana Entregando o prêmio Para Simone Nascimento A quarta colocada Troféu de tarde Um lugar para a nossa cesta Simone NET aqui Foto, foto, foto O troféu de terceiro lugar Entregue aqui agora Vai ser entregue Pela galera da Xerimbó Que maneira Entregando o troféu Para Jéssica Terceiro lugar Galera da Xerimbó O troféu de segundo lugar Sendo entregue agora Pela Saia Para Sidney Faz foto, faz foto, foto Posa pra foto isso Segundo lugar A Saia Doutor Água Comemora Doutor Água É Sidney Recebendo o troféu de segundo lugar E em primeiro lugar Representando aqui A Prefeitura de Arthur Nogueira O secretário Joaquim Entregando o prêmio para Carol Benetti Primeiro lugar Primeiro lugar O secretário Joaquim Foto, foto, foto Foto A Irmã Rodrigues Vai fazer foto E agora A Nissin Está distribuindo aqui O kit da Nissin Para todas as corredoras O kit completão da Nissin Para as nossas corredoras Recebendo aqui Os parabéns Recebendo os parabéns Recebendo os parabéns aqui De todas as autoridades As nossas corredoras Agora chegou Olha meninas Atenção meninas Olha lá para a galera Troféu para frente Troféu para frente Para frente Troféu para cima Troféu para cima Recebendo os aplausos Aplausos Obrigado meninas Obrigado Quero ver vocês descendo aí Com todas as acolhas De prêmios Prêmios da Nissin Da Xerintol Só a prêmio top Da GCY Obrigado meninas Obrigado meninas E agora é a hora Na categoria Masculino 10 Km Em quinto lugar Renato Renato Cesar Galberto Cadê o Renatão? Vem para cá Renato Dá a volta Sobe aqui Vê o que é mais fácil Renato com um tempo líquido De 35 minutos e 7 segundos Quarto lugar Ficou ele Cristiano da Silva Reina Cadê o Cristiano? Dá a volta aí Cristiano Sobe aí Vê o que é mais fácil Do sexto ano Cristiano Cristiano da Silva Reina 34 minutos e 57 segundos e 81 centésimos Em terceiro lugar Odair José Iorra Com 34 minutos e 46 segundos e 6 centésimos O segundo lugar Ficou com ele Fáculo Donizete de Souza Com o tempo de 34 minutos e 13 segundos e 85 centésimos E o primeiro Faz barulho Arthur Nogueira para Adilson Rogério da Silva O primeiro colocado A Adilson A Adilson Com 33 minutos e 52 segundos e 7 centésimos Meninos Meninos Podem subir no pódio que é o lugar de vocês Recebam os aplausos da galera Entregando que é o seu agora de quinto lugar Quem que vai entregar o do quinto? Quem que é o quem? A equipe do nosso secretário de esportes aqui em Jardim Nogueira Caio Entregando o troféu para Renato Palmas pro Renato Palmas pro secretário Caio Foto, foto O troféu de quarto lugar Vai ser entregue Agora pela saia Agora pela saia Água boa é saia Entregando o troféu para Cristiano Quarto colocado Palmas pro Cristiano A saia é o presente da nossa promessa Faz foto Faz foto com o nosso querido Cris É o Cris Fazendo foto com a saia Vai Doutor Água comemora Doutor Água O troféu em terceiro lugar Vai ser entregue pelo meu amigo Carlinhos da GCY Para... O Daí! Terceiro lugar Recebendo o troféu das novos do Carlinhos da GCY O troféu de segundo lugar Vai ser entregue agora pela NET aqui Troféu para... Fábio Donizati Segundo colocado A NET aqui presente na nossa premiação E o troféu agora De primeiro lugar Vai ser entregue pela Shane Inboard Com esse kit maravilhoso Troféu para... Adilson! Primeiro colocado Receberam uma cesta Maravilhosa Maravilhosa agora também Aqui da Partiu Corrida A Ferreiro Rocher A Ferreiro aqui ó Oferecendo uma cesta incrível Agora Meninos Chegou a hora Troféu para frente Troféu para frente Troféu para frente Troféu para cima Troféu para cima Recebam os aplausos! Obrigado, meninos! Agora nós vamos para a categoria... Geral, cinco quilômetros feminino! Em quinto lugar... Vitória Ribeiro de Jesus! Cadê a vitória? Vem para cá, Vitória! Cadê a vitória? Vitória Ribeiro de Jesus! Com o tempo de 23 minutos, 18 segundos e 48 centésimos... Vitória quinta! Palmas para a vitória! Em quarto lugar... Miriam Cardoso Vieira Malta! Quarta colocada! Em terceiro lugar... Em terceiro lugar... Maria Aparecida Agostinho da Silva! Segundo lugar para... Lissandra Pereira Silveira! E no primeiro lugar... Faz barulho a turmaqueta para... Joyce! Elah... Em terceiro lugar! O primeiro lugar... E agora vamos à entrega das colabiações... Meninas, pode subir o ponto de um lugar vocês. E quem vai entregar o troféu de quinto lugar é a Sayan. Entregando o troféu para a vitória. Receba o troféu, vitória. Junto com esse kit maravilhoso da Missin, a Sayan aqui. Entregando o troféu para a vitória, quinta colocada. Sayan. Água boa, a Sayan faz foto. Fez foto com a vitória, foto aqui, fazer foto com a vitória. Né, doutor Água? Grande doutor Água que tá lá. Faz foto, foto. Entregando o troféu para a quarta colocada. A NET aqui entregando para a Miriam. Troféu e um kit maravilhoso da Missin. Troféu e um kit maravilhoso da Missin. A NET aqui entregou o troféu para a Miriam. Quarta colocada. O troféu de terceiro lugar vai ser entregue pelo Carlinhos. Aqui representando a GCY, com contabilidade. Troféu para a Maria Aparecida. Troféu de terceiro lugar. O kit maravilhoso da Missin. Parabéns, Maria Aparecida. Obrigado, Carlinhos. GCY, com contabilidade. Parceiro demais. O troféu de segundo lugar vai ser entregue. Por quê? Quem vai entregar o segundo lugar? Do meu lado aqui. O E, para o Céu. Xerimbão, entregando o troféu para a Lissandra. Vamos para ela. A Xerimbão, Arthur Nogueira, entregou o troféu de segundo lugar para a Lissandra. E o troféu de primeiro lugar vai ser entregue agora pela Imobiliária Holandini, para a Joyce. Entregue das mãos da Imobiliária Holandini. Troféu, sexta da Ferreiro, kit da Lissim, kit da Xerimbão para a Joyce Lima Pereira. A primeira troféu de primeiro lugar vai ser entregue aqui pela Imobiliária Holandini. E agora, meninas, chegou o momento. Chegou o momento. Troféu para a frente. Troféu para a frente. Troféu para a cima. Troféu para a frente. Recebam os aplausos da galera. Obrigado, meninas! É, a premiação tá que tá, hein? E você? Já tomou água? Toma água ali nessa aí, não. Vai refrescar. Vamos para o sorteio. Antes da premiação masculino, cinco quilômetros, vamos para o sorteio. O que que nós vamos sortear? Um kit maravilhoso da GCY. Olha que coisa linda. E um copo Stanley. Um copo... Não posso chamar de CD marca, né? Um copo térmico. Um copo térmico da Holandini. Personalizado da Imobiliária Holandini, hein? Você não pode, né? E esse kit da GCY, então? Rapaz, Imobiliária Holandini e GCY. Sorteio. Atenção. Chegou a hora do sorteio. Vamos para o sorteio. Número 52-62. 5-2-62. Aí, lá, lá. Vem pra cá. Ganhou, ganhou o quê? Os dois? Não, velho. Não, velho. É o kit da GCY. É o copo? É o copo! Vem cá, recebeu. Vamos sortear aqui o kit da GCY. Enquanto os 52-62, vem pra cá. Vocês, 52-62? Também recebeu aqui das nuvens da Imobiliária Holandini o seu copo. Sobe aqui, sobe aqui. Viviane, sobe aqui, Viviane. Faz foto com a Imobiliária Holandini e o seu copo personalizado. Pra você tomar água, suco, whey protein. Agora, quem vai ganhar o kit da GCY é o número 10-139. Olha, quase. Cadê o 10-139? 10-139. 10-139. Perdeu. Próximo. Número 10-140. 10-140. 10-140. 10-140. Não, próximo. Número... 10-80. Número 1-0-8-0. Amém! Tá ficando assim, hein? Tá demais essa cesta, hein? Tá demais. Ó, o Março vai levar pra casa uma cesta da GCY. Cô, vou dar obrigado. Foto, faz foto, faz foto. GCY ofereceu aqui uma cesta maravilhosa. Mais um copo? Consortei, mais um copo. Veste, me dá um número, me dá um número. Número... Número... 10-25. 10-25. 10-25. 10-25. Perdeu. Próximo. Número 10-122. 10-122. Tem que chacoalhar, aí, ó. 10-122. Próximo. Próximo. Número 50-27. Cinco... Cadê a Lila? Tá o Landini Imobiliário. O Landini entregando aqui o prêmio para... Ele tem que subir? Ele tem que subir. Aí vem pra lá. Ó lá. Vai levar um copo, hein? Pra tornar um mananá. Uma água, uma Coca-Cola geladinha. Viu? Tá bom? E mais? Ah, DJ. Seguramente, DJ. Vamos sortear um smartwatch. Cadê a galera da LB Engenharia? LB Engenharia. Vem pra cá, viu? LB Engenharia. Vamos sortear aqui o smartwatch. Olha, rapaz. Nossa. Eu quero, hein? Eu tô querendo. Se não sai o nome, ele vai pra casa. Quem vai levar o smartwatch é o número... 5-3... 5-1... 5-3-51. 5-3-51. 5-3-51. 5-3... Ah! Galvez, Braia! Sabe, meu Deus. Sabe aqui. Ó, foto, 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 foto aí. Relógio smartwatch da nossa primeira oferecimento LB Engenharia. Se entrega aqui pelo Rodrigo, o nosso querido influencer das corridas de milhões. Rodrigo, olha, esse número aqui é o poder de sair. Vamos com a alienação? Depois que não acertei, vamos para pódium geral masculino 5 quilômetros. Deixa eu ficar do seu lado aqui. Em quinto lugar... Wilson Rodrigues Carvalho! Sobe aqui com o tempo de 16 minutos e 50 segundos, o Wilson Rodrigues Carvalho. Quarto lugar ficou ele. Moacir Marcos Moacir Marcos Boeiro de Godoy. Moacir, com o tempo de 16 minutos e 43 segundos. Em terceiro lugar, Daniel Antônio da Silva. Moacir Marcos Moacir Marcos Boeiro de Godoy. Com o tempo de 16 minutos e 34 segundos, terceiro lugar para o Daniel. Segundo lugar ficou ele. Ele tá por aqui já? Luan Rosa! Cadê o Luan? Tá aqui do lado, Luan? Luan? Vai ficar aqui do ladinho, né, Luan? Pode ser aqui na frente, Luan? Pode ser aqui na frente? Vem pra cá. Consegue, Luan? O Luan lesionou ali no final. Nossa, o segundo colocado, o Luan. Grande Luan com o tempo de 16 minutos e 24 segundos. Luan Rosa! Palmas pro Luan! E o primeiro lugar ficou pra ele. Marcelo Maltese! Com o tempo de 15 minutos e 48 segundos, Marcelo Palmas pro Luan. Primeiro lugar. Meninos, vocês que podem, você já tá no seu lugar. Os demais, sobem no pódio que é o lugar de vocês! Palmas, palmas para os nossos campeões! Entregando o troféu para o quinto lugar. Carlinhos da GCY, com a pontabilidade. Troféu para o Wilson Rodrigues! Faz foto, faz foto! Recebendo o troféu das mãos da GCY, com a pontabilidade. Imobiliária, Imobiliária Holandine para Moacir! Quarto colocado! Palmas pro Luanzinho! Imobiliária Holandine entregando o troféu para o quarto lugar, Moacir! Troféu do terceiro lugar, sendo entregue pela Sayan para o Daniel! Sayan entregando o troféu para o Daniel, terceiro colocado! O troféu de segundo colocado vai ser entregue agora pelo secretário de Cultura, Joaquim, representando a prefeitura de Arquilogueira para a Rua Rosa! Segundo lugar! Receba seu troféu! Vamos agora, faz foto, foto! E agora, o troféu! Vamos fazer muito barulho! O troféu sendo entregue agora pela Xerimbom para Marcelo! Marcelo primeiro colocado! Recebendo o troféu das mãos da Xerimbom! O kit maravilhoso da Xerimbom! Kit da Lissim, kit da Ferreiro! Um copo térmico da Imobiliário Landini! Cheio de prêmio, hein? Cheio de prêmio! Chegou a hora! Meninos, chegou a hora! É chegada a hora! Atenção, meninos! Troféu pra frente! Troféu pra frente! Troféu pra frente! Marcelo! Marcelo! Cheio de kit! Troféu pra frente! Troféu pra cima! Troféu pra cima! Recebam os aplausos da galera! Obrigado, meninos! Vamos empurrar! Vamos empurrar! Agora, nós vamos ver as categorias! Troféu pra frente! Troféu pra frente! Troféu pra frente! O que é isso? Tchau, tchau. Grande Doutor Água, tá ali fazendo foto, acompanhando a premiação, né Doutor Água? Ricardo e Doutor Água, você tá demais, hein? Grande saia, grande Doutor Água presente aqui conosco. Vamos para a premiação por categorias. Começando com a faixa etária de 16 a 29 anos, feminina a 5 quilômetros. Vamos em terceiro lugar, com ela, Camille Paes Delgado. Camille, terceiro da colocada, da categoria 16, 29 anos, feminina a 5 quilômetros. Camille Paes Delgado. A segunda colocada foi ela. Chegou, Camille? Eita, que vai estar bem corretuosinho, né Camille? Aí, como é, Camille? Vem com a Camille. Em segundo lugar, Bárbara Suto Bruins. E em primeiro lugar, da categoria 16, 29 anos, é para me quebrar no sobrenome, né? Mas tudo bem, vamos lá. Brenda Tagliari, da Roça. Grande, Brenda ali, primeira colocada, chegando. É da Roça, é isso? É da Roça. É da Roça. Meninas, podem subir no pódio que é lugar em vocês. O troféu de terceiro lugar, entrega agora das mãos do Carlinhos, para a G.C. Linsson, para a Camille. O troféu de segundo lugar, vai ser entrega agora das mãos da Fabiana, da NET, aqui, para a nossa querida Bárbara. Segunda colocada. NET, aqui. E o troféu de primeiro lugar, sendo entregue pela nossa querida engobriada Mandini, para a Brenda. Já sabe, né? Troféu para cima. Troféu para cima. Recebamos aplausos, galera. Obrigado, meninas. Vamos para a próxima categoria. Feminino, 30 a 39 anos. Em terceiro lugar, Vanessa da Costa. Olha a Vanessa. Olha a Vanessa. Terceira colocada. Em segundo lugar, Pamela Maria Pires de Abreu. Olha a Pamela. Pamela segunda colocada, Pamela. 5K. Feminino, 30 a 39 anos. 5 quilômetros. Segunda colocada, Pamela Maria Pires de Abreu. E em primeiro lugar, ela que vai ocupar a posição mais alta deste pódio, da faixa 30 a 39, Sheila Alencar. Vamos para a nossa querida Vanessa. Vamos para a nossa querida Vanessa pelo Carlinhos. Vamos para a entrega do troféu de terceiro lugar. Vamos para a nossa querida Vanessa pelo Carlinhos da GCY Contabilidade. Vanessa recebendo o troféu de terceira colocada. O troféu de terceira colocada vai ser entregue pela Xerinha. O voo para a Pamela. Segunda colocada, a Pamela recebendo o troféu das vozes da Xerinha. Vamos para o contrário. Foto. Entre o troféu de primeiro lugar. Vai ser entregue pelo Alex do Correria Calpinas para Sheila Alencar. Perinas, troféu para frente. Troféu para cima. Recebam os aplausos da galera. Obrigado, meninas. Atenção, o Léo da Web Run. Léo da Web Run. Vem para cá, Léo. Vamos para a categoria ruim. A mesma pessoa? Sou raio. É, ela acabou de ser daqui. Cadê a Camine Delgado? Camine Delgado? Cadê a Camine? Camine Pais Delgado. Você é a Camine Pais Delgado? Camine? A vergonha, o celular, a carteirinha, não vai entrar nunca mais na faculdade. Categoria 40, 49 anos agora. Em terceiro lugar. Que beleza. Gisele Tagliani. Você estava esperando fazer um drama, né? Segundo lugar ficou para ela. Sandra da Silva Alves. Cadê a Sandra? Vem para cá, Sandra. Segunda colocada da categoria 40, 49 anos. E a primeira colocada foi ela. Rizomerice Silva da Cunha. Meninas, pode subir no pão e fica o lugar de vocês. Vai subir no pão e fica o lugar de vocês. O troféu agora de terceiro lugar, sendo entregue pela NET aqui, para ela, Gisele. Nossa, Gisele. Terceira colocada, 40, 49 anos, 5 quilômetros. Troféu de segundo lugar, sendo entregue agora pela imobiliária Orlandini para a Sandra. Segundo lugar, recebendo o troféu de primeiro lugar, sendo entregue pelo réu da Web Run, para a Rizomerice. Pode aplaudir. Troféu de segundo lugar, para a Rizomerice. Curs wang A點 housing Surt лежim Vamos consertear! Digo na mão Garnecia. Copo térmico. Vamos sertear! Quem levou o copo foi o número um! 307, 307, 307, número 307, 307, próximo, quem vai levar o copo térmico vai ser o número 3013, 3013, 3013, 3013, 3013, que vai levar o copo para casa vai ser o número 5136, 5136, 5136, cadê? 5136, Vem cá Letícia, você acabou de ganhar o copo térmico da Imobiliária Landini Palmas para a Letícia E para a Imobiliária Landini Você ofereceu esse copo térmico para tomar uma água A água está saindo bem geladinha Quem vai levar mais um copo térmico vai ser da Crite 51,86 Vem cá, vem cá Vichelio, você achou que você ia sair daqui de Montanamo? A Imobiliária Landini está te derrubando o copo térmico Palmas Vichelio O kit do Rodrigo Capoebre é o kit da Farma Live Quem levou foi o número 5255 Cadê o pessoal da Farma Live? Vem alguém entregar aqui e tirar foto Vem cá Farma Live Olha que kit bonita Olha, olha Passa de amigo, tá boa Vai lá, meu querido Faz foto com a Farma Live O kit do elevou Rafael, suplementa aqui, olha Com o resto do ano, né? Almeizinho Acabou? Vamos para mais um troféu Mais troféus Categoria 50, 59 anos Feminina, 5 quilômetros Em terceiro lugar Nossa O nome é grande Rosângela Carolina Zanjacomi Souza Cadê a Rosângela? Vem cá, Rosângela Terceira colocada Cinco quilômetros Cinquenta e cinquenta e nove Em segundo lugar Lady Neia Pratis Bocheli E em primeiro lugar Infelizmente Teve uma mudança aqui Valdete Ela se unha o palácio Ela ganha tudo Valdete Meninas Subam no pódio Que é o lugar de você O troféu de terceiro lugar Entregue pelo Carlinhos Da GCY Para Rosângela Palmas para a Rosângela Carlinhos A GCY Em terceiro lugar Rosângela Carolina Zanjacomi Souza Agora o troféu de segundo lugar Vai ser entregue pelo nosso secretário de esportes Caio Representando a prefeitura de Arthur Nogueira Para Lady Neia Secretário Caio Entregando ali Segundo lugar Para Lady Neia Foto Foto E o troféu de primeiro lugar Sendo entregue pelo nosso secretário Joaquim Aqui de cultura O nosso secretário Representando a prefeitura de Arthur Nogueira Troféu para Valdete Primeira colocada Categoria 50 Tá 51 Meninas Calma Eu ajudo Vai Eu ajudo Vocês estão acostumadas já Troféu para frente Troféu para frente Troféu para cima Recebam os aplausos Obrigado meninas Vamos para a categoria feminina 60 mais 60 mais 60 anos ou mais Em terceiro lugar Ficou ela Geralda de Souza Jorge Sobe aqui Geralda É o secretário Carimagem para vocês Geralda Terceiro lugar A Geralda Em segundo lugar Eza Loli A Eza ficou Em segundo lugar Eza Já sobe aí No segundo lugar Já sobe Já sobe Em primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Genice Genice Vai Genice Vai Genice Ih rapaz Ela se ocorre de novo Calma Genice Pelo amor de Deus Onde ela foi Ela achou que era largada Calma Fica Genice Ae Palmas para Genice Meninas Recebam os aplausos A galera Troféu de terceiro lugar Vai ser entregue Vai ser entregue Pelo Carlinhos Da GCY Para Geralda O troféu de segundo lugar Vai ser entregue Pela Fabiana Da NET Aqui Para Eza Segunda colocada E no troféu De primeiro lugar Entregue Pela Imobiliária Holandine Para Genice Meninas Troféu para frente Troféu para frente Troféu para cima Recebamos aplausos Galera Obrigado Meninas Doutor Água Me deu água Aqui Saiu Gelatinho Vamos lá Vamos lá A categoria é É masculino Cinco quilômetros Dezesseis Há vinte e nove anos Em terceiro lugar Ficou ele Paulo Jerônimo De Souza Teixeira Júlio Cadê o Paulo? Vem para cá Paulo Terceiro lugar Ex Já viu o Paulo ali Está aqui o Paulo Terceiro colocado Fica aqui Atende Seu número Três Paulo Em segundo lugar Felipe Igor da Silva Cadê o Felipe? Segundo lugar E em primeiro lugar Abel Luiz Pegou Cadê o Abel? Vem para cá Abel É o pego Abel Luiz Pegou Aê Abel Primeiro lugar Dezesseis Vinte e nove anos Podem subir No pódio Sobe no pódio Que é o lugar De vocês Subiu Subiu Troféu de terceiro lugar Sendo entregue Pelo nosso secretário Joaquim Para Paulo Terceiro colocado Troféu de segundo Colocado Sendo entregue Pelo caminho E o troféu de primeiro lugar Vai ser entregue Pela Maria da Sayan Para Abel É a Sayan Entregando o troféu Do primeiro lugar De dezesseis A vinte e nove anos Meninos Troféu Já sabe né Troféu pra frente Troféu pra frente Troféu pra cima Troféu pra cima Recebamos aplausos Obrigado meninos A categoria agora é Masculina Trinta a trinta e nove anos Em terceiro lugar Valentim Hernandes Vamos lá Palmas para o Valentim Em segundo lugar Ficou ele Kaique Ferreira Lopes Cadê o Kaique? O Kaique Tá chegando Vai ele aí Vem pra cá E em primeiro lugar Moisés Pereira Aí que você veio colocar Moisés tá lá Meninos Pode subir Não pode O que é o lugar de vocês Pode subir Recebendo o troféu De terceiro lugar Das mãos Acho que o cheirinho bom Aqui troféu para Valentim Troféu para o segundo lugar É sendo entregue Pelo imobiliário Valentim E para Kaique E o troféu do primeiro lugar Sendo entregue agora Pela NET Aqui para Moisés Meninos Troféu para a frente Troféu para a frente Troféu para cima Troféu para cima Recebamos a pausa Para a galera Obrigado Obrigado meninos É Carlinhos É Carlinhos Você não tá de causa Carlinhos Eu tô de causa Meu pai A categoria A categoria É idade de vinte Eu não ia brincar Se a gente É verdade Categoria Quarenta Quarenta e nove anos Mas comida Cinco quilômetros Terceiro lugar Valmir Demais Quero Valmir Vem pra cá Valmir Aê Valmir Terceiro colocado Parabéns Valmir Segundo lugar Daniel Alves Das Neves Cadê o Daniel? Segundo colocado Daniel Vem correndo Daniel Tá aqui E em primeiro lugar Oi vida Sebastião Vida Foi vinda Meninos Podem subir O pódio Que é o lugar De vocês O troféu De terceiro lugar Sendo entregue Agora Terminando Milhar O Landini Para Valmir O troféu De segundo lugar Sendo entregue Pela Match Aqui Para Daniel E o troféu De primeiro Colocado Sendo entregue Pela GCI Contabilidade Para Sebastião Vida Revida Meninos Meninos Troca pra frente Troca pra frente Troca pra cima Recebam os aplausos Da galera Obrigado meninos Valmir Valmir Daniel Sebastião Socorro Valmir Parabéns A galera De socorro Parabéns Valmir Vai levar o troféu Lá pra socorro Vamos para Gostei Gostei A categoria É 50 59 Anos Em terceiro lugar Luciano Sergio Pietro Terceiro colocado Segundo lugar Ailson De morar Cadê o Ailson E em primeiro lugar Gilberto Figueiredo Rodrigues Vai chupado E nem os podem Subir O troféu O troféu De terceiro lugar Sendo entregue Pelo nosso secretário Joaquim Para Luciano Terceiro colocado O troféu De segundo lugar Sendo entregue A quinta A cheia de mão Para Ailson A gente Junte aí E o Gilberto Primeiro colocado Vai receber O troféu Das grandes Do secretário Caio Da secretaria Esportes Primeiro lugar Gilberto 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 Ailson Troféu Para a frente Troféu Para a frente Troféu Recibamos a Pela Galera As fotos Vão estar disponíveis No site Fotoradical.com.br As fotos De todo o percurso Da premiação Da tua Fotoradical.com.br A categoria é 60 anos Ou mais Masculino Cinco quilômetros Em terceiro lugar Décio Luiz Medeiros Aê Décio Vamos para o Décio Segundo lugar José Agostinho Da Silva Segundo colocado Quase ser escorregou Pegando Fica atrás Do número Fica atrás Dá uma Desce o degrau Desce o degrau Aí Em primeiro lugar Segue o Fernandes de Paula Dias Agora sim Meninos Pode subir Não pode O que é o lugar De vocês Recebendo o troféu De terceiro lugar Nas mãos do secretário Joaquim Aqui da prefeitura De Arthur Nogueira Décio Luiz O terceiro Colocado O troféu De segundo lugar Sendo entregue Pela Xenimão Para José Agostinho E o troféu De primeiro lugar Sendo entregue Pela Mariana Saiyan Para Célio Fernandes É a Saiyan Um presente Em todos os momentos É a Saiyan E o troféu Para frente Troféu Para frente Troféu Para si Peraí Troféu Para frente Troféu Para si Recebamos Aplausos Obrigado Sorteio Sorteio Obrigado Os minutos Os minutos Fora É a Saiyan Doutor Doutor Na água Doutor Aé Sério Parabéns Vamos fazer um sorteio Cadê a urna Tira 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 Que eu Camaradora De Nova Iota Que todo mundo Conhece Aqui Então Entra lá Youtube Amo a corrida Amo correr Sério Díam Esse jabá Sai de graça Carlinho Entra lá Depois Carlinho O que Carlinho Eu quero saber Por que Você não Sortei Fiquei Depois Vou falar Que a minha mão E não Funciona Aqui Quem vai Eu O que Ah Esse belíssimo kit da GCY foi para o número 5261. 5261. 5261. 5261. Cadê o número 5261? Não, não, não. Próximo. Quem vai levar o kit vai ser o número 336. 1036. 1036. Cadê o número 1036? 1036. Próximo. Quem vai levar o kit vai ser o número 10148. 10148. 10148. Próximo. Quem vai levar o kit vai ser o número 5199. 5199. 5199. 5199. 5199. Próximo. Número. Ah, mas você é muito surtuda. 5194. Ganhou o kit da GCY. Junto com uma meia aqui, ó, também, da T-Sox. Ganhou um copo também. Ganhou um copo também, um copo tâmico da imobiliária Holandine. E aí, ó, que beleza. Parabéns, hein? Vai levar o prêmio lá pra Javarina. Que beleza. Quem vai acertei? Quem vai levar o próximo prêmio? Eu ainda não sei o que que é. Mas é coisa boa. Quem vai levar o próximo prêmio? Mas quem vai acertei agora? Ah, coisa boa. Isso aí, ó. O que que é? O smartwatch. Peraí, DJ. Outro smartwatch. Nossa senhora. O que que é o smartwatch aí? E um copo tâmico da imobiliária Holandine. Quem levou já tá na minha mão. É o número 5282. De primeira. O outro ficou uma hora falando aqui. 5282. Aê, meu irmão. Tá aqui, ó. Ó, peraí que você vai fazer uma fotona aqui. Bem bonita aqui, ó. Ele ganhou a meia da Pessox. Paulo, tira a foto aqui, ó, pro pessoal. Da imobiliária Holandine. Do quartinho Morrida. Aê, obrigado, Paulo. Vai ter sorte assim na Londres, né? De primeira. Próximo. O que que vai valer agora? É o kit de meias da Pessox, Brasil. Vai para o número 5036. 5036. 5036. 5036. 5036. Quem levou agora vai ser o número 10149. 10149. 10149. 10149. Próximo. Quem vai levar a meia para casa vai ser o número 5273. 5273. 5273. 5273. 5273. Não. Próximo. Não pode tirar. Tira. Quem vai levar a meia para casa vai ser o número 5175. 5175. 5175. 5175. 5175. Tá vendo? Quem vai levar a meia para casa vai ser o 5293. 5293. 5293. 5175. Não. Vai ser o número 3044. Número 3044. 3044. Não vai ser. Vai ser o número 3015. Quem vai levar a meia para casa vai ser o número 3015. 3015. Não. Vai ser o número 5145. Número 5145. Número 5145. 5145. Vai ser o número 510. Número 510. 510. Pouquinho menos, né? 510. Não, não. Vai ser o número 1072. 1072. 1072. Não, vai ser o número 51270. 51270. Mexe essa colinha aí. Vai ser o número 5100. 5100. Pessoal, tem a corrida 15 daqui a pouquinho, tá? Me avisaram aqui. Já vai começar a corrida 15. Número 503. 503. 503. 503. Próximo. Número 5170. 5170. Coloca mais coisa nesse emprego. Vai sair na hora. Chuto? Chuto? Pousada Europa. Vem pra cá, Pousada Europa. Cadê o 51270? Aqui. Então vem pra cá. Ganhou a meia! Ah, parabéns. Agora é o sorteio da Pousada Europa. É o final de semana. Sábado pra domingo pro casal. Hum, pode ir. E se te levar uma crescita, não pode ir? Com café da manhã? Rapaz. Quem tem dinheiro na Pousada Europa? Os que levantaram a mão, quantos são casados? Só pra dar uma ideia. E aí, o maridão, a esposa já tá esperando. Tá aqui na minha mão. Vocês viram que a meia levou uma hora pra sair, né? Agora a Pousada, quer ver? Quem levou a Pousada foi o número 1125. 1125! 1125! 1125! 1125! 1125! 1125! Perdeu! Perdeu! Quem levou a Pousada foi o número 5326! 5326! 5326! 5326! 5326! 5326! Perdeu! GOOOOOO! Falei! O que eu falei? Falei! Fala, grande! Vem cá pegar seu preto lá com a Pousada Europa. E ganhou a meia junto. Tira a foto, Mãe, tira! Força! Com a Pousada Europa, Gabriel. Casada? Você é casada? Você é casada? casada, vai levar o maridão pra passar o final de semana na pousada opa, que beleza, quem ganhou eu vou morir, hein, que beleza pra isso aqui, premiação do oferecimento aqui, ó, nossos patrocinadores cheirinho bom, saian prefeitura de administração da GCI, precisamos da habilidade micro links vou só o treinando, saca aí mete aqui imobiliário Landini tá aqui comigo no palco isso faixa etária, 16, 29 anos feminino, 10 quilômetros em segundo lugar Keyla Samara Vicente dos Santos e em primeiro lugar, Taiene Carolina Montes parabéns pode lá, meninas podem subir no pódio que é o lugar de vocês quem vai entregar o troféu para a segunda colocada vai ser só tem luz vai ser quem vai entregar vai ser o Joaquim nosso secretário juntamente com a saian vem cá vai os dois entrega o mesmo troféu deixa vai lá tira a foto do Joaquim olha lá a saian e a prefeitura de Aquilogueira com a nossa segunda colocada Keyla e agora o troféu para a Taiene sendo entregue aqui das mãos do secretário Caio do Esportes Taiene primeira colocada foto, foto, foto meninas vocês já sabe troféu para frente com a perna troféu para cima com a outra perna e recebemos aplausos da galera vocês acham que eu não sei o que vocês fazem isso alterna a perna faixa etária 30, 39 anos em terceiro lugar Sara Regina cadê a Sara Regina de Oliveira subindo aqui cadê a Sara terceira colocada Sara Regina de Oliveira faixa etária 30, 39 anos 10 quilômetros em segundo lugar Francielen de Almeida passos a Francielen estou esperando a Sara ainda em primeiro lugar Mariana Cristina Mariana Cristina Daniel não me perguntou deixa eu errar cadê a Mariana cadê a Mariana Mariana o troféu da segunda meninas pode subindo ou pode no lugar de vocês troféu da segunda colocada sendo entregue pela NET aqui para Francielen e o troféu de primeiro lugar sendo entregue pela imobiliária Holandine para Mariana vocês já sabem meninas vocês já sabem troféu pra frente troféu pra cima troféu pra cima recebamos aplausos pra galera obrigado meninas a faixa etária agora é feminino 40, 49 anos 10 quilômetros em terceiro lugar Tatiana e Priscila Porfírio vem cá Tati terceira colocada em segundo lugar Carolina Cristina Ribeiro Camelos em primeiro lugar Gilaura Mas é Gilaura meninas podem subir no pódio para o lugar de vocês quem vai entregar o troféu em terceiro lugar para a Tatiana vai ser o nosso secretário Joaquim palmas para a nossa terceira colocada na Tati a proféu de ser um lugar entregue para a Carolina e o troféu de primeiro lugar cheio de mão entregue para a Gilaura meninas já sai troféu para a frente troféu para cima recebamos aplausos tchau 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 Agora vamos ver se já consegue A categoria A categoria 50, 59 anos Feminina 10 km Em terceiro lugar Maria Neuza Maria Neuza Maria Neuza Félix Pimenta Maria Neuza Maria Neuza Você Maria Neuza Em terceiro lugar A nega Em terceiro lugar Joelita Vieira É a Joelita Ela chegou Calma Você levou a hora Chega Você entrou de volta E em primeiro lugar Dilma Ferreira Categoria Feminina 50, 59 anos Dez quilômetros Pode suprir Não pode O que é o lugar de vocês O troféu de terceiro lugar Sendo entregue aqui pelo Carlinhos Da Micronins A Micronins é a maior escola de formação Que você pode acessar Entra lá em contato com o Carlinhos Da equipe Micronins Nota mil Micronins Troféu de segundo lugar Entregue pela Nete aqui Para Joelita A Nete aqui é a melhor internet E o troféu de primeiro lugar É a Brenda Que vai entregar Da Imobiliária Holandine Para Dilma Fica aí Brenda Fá foto Brenda Você é modelo Não é a tua É a modelo Da Imobiliária Holandine Palmas para as nossas meninas Meninas Troféu para frente Perninha Troféu para cima Outra perninha E recebamos Aplausos A galera Calma que eu estou na página 2 Tem mais um de 5 Calma Maria Está acabando Vamos tomar uma água Da saianca fresquinha Doutor Água Trouxe a água Ó Que tomou água já Não é Ó Água fresca E geladinha Gostosa E água faz bem Água Boa É saianca Toma ali água Da saianca A categoria masculina 10 quilômetros 16 a 29 anos Em terceiro lugar Gabriel Mota de Lima Sobe aí Gabriel Ó Ó Subi aqui pela frente Terceiro lugar Em segundo lugar Lucas Cardoso Aurelio É Lucão Parabéns Em primeiro lugar Caio Henrique De Oliveira Soares Meninos Podem subir no pódio Que é o lugar De vocês Para subir O troféu do terceiro colocado Vai ser entregue Pela NET Aqui para Gabriel O terceiro colocado O troféu do segundo lugar Para a Xenimo Alex A Xenimo Vamos entregar Para o nosso segundo colocado Lucas Lucas E o troféu do primeiro colocado O nosso querido Enzo Da imobiliária O Andini Troféu para Caio Henrique Olha lá Valeu Troféu para frente Troféu para cima Percebamos a pausa Da galera Obrigado meninos Categoria 16 29 anos Atenção A Corrida Kids Já vai começar Então vocês Crianças e crianças Vão todos lá Para poder correr Os pequenininhos Os pequenininhos Vai tudo lá correr A criança Corrida Kids Vai começar Dentro de instantes Já vão todos lá Para a largada Corrida Kids E aí E aí E aí E aí